O elevador do seu José, tem um elevador aqui para você, e funciona para você, para você dormir lá. Entra, entra, vou mostrar para ele funcionando. Opa, olha o elevador do seu José, aí sim, vamos ver, sobe aí, segura aí, aí sim, olha, tem que segurar, tem que ficar segurando, né, para funcionar, olha, estamos subindo. Olha o elevador do seu José, só volta ele vir estrear agora, hein, aí sim, olha, opa, pronto, abre bem, não, ó, peraí, ah tá, é só empurrar mesmo, vai. Olha, que legal, hein, olha o elevador, prontinho, prontinho, hein. Olha a piscina, dá para olhar o teu paraíso aqui, sua casinha da hora, aqui, ó, os bichinhos, olha só, da hora, hein, seu José, agora só falta o senhor vinho, hein. Ó, já sai do elevador aqui, ó, ó, elevador, ó, quartinho do senhor aqui, ó, viu, ó, agora ficou legal, hein, né. Já vem, já toma seu banhinho, ó, pronto, né, ó, Bê, fala para ele que está tudo bom agora. Ei, seu José, está tudo bom aqui, já é. É só vinho agora para o churrascão para comemorar o aniversário, né, Bê, aniversário dele, fala para ele. É seu aniversário. Né, fala tchau, seu José, um abraço. Tchau, seu José, abraço.